A história começou quando um relógio esquisito Pintou no pulso dele e vindo do lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito é o bem e o bem Se acaso encontrar ou você vai se admirar Diante de seus olhos ele vai se transformar Não ser alienígena que bota pra quebrar é o bem e o bem Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer Ele não foge de evolutor Moleque muito irado seja onde for O bem e o bem Ben 10 O bem e o bem O bem e o bem O bem e o bem